E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui com o segundo vídeo do bloco que faz tanto tempo que a gente gravou que eu não lembro o nome. Eu ia falar isso agora. Eu não lembro qual o nome que a gente deu a esse bloco. Qual foi o nome que a gente deu a esse vídeo? Estamos a duas horas preparando tudo isso daqui. Então deixa o seu like imediatamente, só pelo esforço. Sabe o que acontece? O que? Sabe o que acontece de não deixar o like? O que? Jum para o inferno. Caralho. Do nada. Brincadeira, tô brincando. Tá bom então. E nesse quadro, o que é que a gente faz? A gente tem aqui uma caixinha com vários temas diferentes que a gente anotou, alguns que foram sugeridos por vocês, outros escritos por nós. E como é que a gente faz, Marisa? A gente chega aqui e faz... E temos um tema para discutir durante meia hora. Êêêê! Vai, qual foi o tema de hoje? Coisas que você adorava quando era pequeno e agora odeia. Esse vai ser bom. Droga. É triste quando bate a real que já faz 25 anos que você era pequeno, né? A gente tá muito velho. Socorro. A gente... Estamos uns anciões. Caiu a ficha agora pra mim. Estamos uns idosos, uns anciões. Acabou, gente. Acabou. Você entendeu? Acho que caiu a ficha agora. Triste. 25 anos que a gente já não é criança. Ah, é uma merda não ser criança. Sério. Você já pensou? Você era criança. Você não tinha preocupações. Não tinha contas pra pagar. A sua vida era basicamente comer, dormir, brincar, fazer xixi e cocô. Sabe aquele ditado que você só começa a valorizar as coisas depois que você perde? Eu só sinto falta de ser criança agora. Na hora que eu era criança... É assim, quando você é criança, você só quer ser velho. Quando você é velho, você só quer morrer. Aham. E ser criança de novo? Ou morrer? Morrer. Morrer. Principalmente morrer. Quando você é criança, você quer ser adulto, né? Porque é rápido que os adultos fazem isso, aquilo, não sei o quê. Aí depois você chega na adolescência e você já quer... Ah, agora eu tô começando até a responsabilidade, não sei o quê. Quero ser mais criança de novo. Deixa eu contar um negócio. É uma cilada. É uma cilada, Bino. Ser adulto não é bom, não. Ser adulto é uma merda. É uma merda porque, tipo, você tem aquela tríade. Você já viu essa tríade de ser adulto? Não. É ter energia, ter dinheiro e ter tempo. Eita. Quando você é criança, você tem muita energia, tem muito tempo e não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Quando você é adulto, você tem dinheiro, você tem energia e não tem tempo. Quando você é velho, você tem tempo, tem dinheiro e não tem energia. Você não consegue ter os três, sabe? Caramba. É uma merda. Mas... Mas deixa eu te perguntar. Você se considera velho agora? Você tá com 31. Eu acho que eu tô no ápice, no auge. No auge da sua vida. Eu acho que o auge da galera é quando chega aí mais ou menos nos 30 anos de idade, por aí. Tipo, quando você tá nos 30, você já tá com o seu corpo 100% formado. Você ainda consegue fazer algumas coisas sem se quebrar todas, sabe? Tipo, descer o corrimão. Eu vou contar, eu vou esplanar a Marisa. Marisa, peraí, eu já vou voltar pro tema, tá? Eu vou esplanar a Marisa. Um dia eu tava tomando banho. Marisa foi tomar banho, saiu do banho e eu fui. Ué, o quê? E aí eu tomei meu banho, de boa, não sei o quê. Aí me enxuguei, abri a porta do banheiro, fui pro quarto. E Marisa tava pelada na cama, assim. Mas de lado. Completamente nua. Tipo, de lado, deitada na cama, nessa posição. Aí eu, opa! Tá tudo bem. Aí ela, dei um mau jeito, não sei o quê. Nua, assim, toda torta. Dei um mau jeito. Mau jeito? O que você fez? Você caiu ela. Eu espirrei. Deixa eu contar a minha versão. Eu tava na cozinha fazendo alguma coisa depois do banho. Eu espirrei. E eu fiz isso. Só que no momento que eu fiz isso, alguma coisa nas minhas costas bloqueou. Eu não conseguia sair dessa posição. Aí fiquei assim, eu. Caralho, minhas costas travaram e agora? O que que eu faço? Eu fui andando nessa posição pra cama e eu caí. E pensei, eu preciso me alongar. Só que eu não conseguia sair dessa posição até que ele chegou. Senhoras e senhores, isso é ser adulto. Isso é ser adulto. E ter problemas nas costas também. É isso. Mas vai, diz aí. Uma coisa que você gostava quando era pequena e não gosta mais. Não, mas você não respondeu a minha pergunta. Qual? Você se considera velho. Você tava falando que tava no auge. Eu falei. Eu tô no auge. Eu não sou nem novo nem velho. Eu tô no limite ali. Daqui a uns 5 anos eu já vou começar a caminhar pra velhice. Quando você tá nos... Acho que você começa a ficar velho mesmo quando você chega nos 40. Eu acho que... Tipo, você começa a envelhecer quando chega nos 40. Aí é outra coisa. Sim, sim. Eu acho que você é velho quando chega nos 60, 70, por aí. Agora, envelhecer eu acho que começa tipo... Os 30 é tipo um topo. E aí quando chega nos 40 é... Começa a baixar assim, chega nos 40, fica um pouquinho mais inclinado. Nos 50... É, só ladeira abaixo. Escreva o testamento. Só isso. Exatamente. Mas antes da gente começar esse papo aqui cabeça, vamos dar um minutinho para o nosso patrocinador. O patrocinador de hoje. Que é a NordVPN. Que já tá aqui com a gente há... Olha que lenta. Que coisa maravilhosa. Muito tempo. Nord maravilhosa e tal. A gente não se vende por pouco. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom. E tamo com a Nord há mais de um ano. Então vocês sabem que a Nord é boa. É boa. Mas Marisa, o que é a NordVPN? A NordVPN é um serviço de VPN. Que ela basicamente encripta os seus dados quando você tá navegando lá na internet. E ela faz uma ponte entre você e o que você tá acessando. E os seus dados saem lá todos encriptados. Ninguém sabe o que você tá fazendo. Onde é que você tá vendo? Onde você tá? Se você é daquele cara que já chega perguntando ao Wi-Fi do lugar. Qual o seu Wi-Fi? Qual o seu Wi-Fi? Você tem que estar protegido. Porque tá muito perigoso hoje em dia. É muito fácil roubar a galera. E a NordVPN serve justamente pra isso. É pra esconder você. Pra ninguém saber quem você é. De onde você tá acessando. Você finge que tá em outro lugar. Entendeu? É muito seguro. E é muito recomendado pra você e pra todo mundo na verdade. Eu queria fazer aqui uma analogia Harry Potter. Que eu achei que foi maravilhoso. Fãs de Harry Potter vão gostar. Que é... A NordVPN é o manto da invisibilidade. Nerdola. Foi. Mas tá muito válido. É isso mesmo. A NordVPN também conta com serviços muito bons. Como proteção contra ameaças. Que é o que tá sempre relativo. Paralelo a NordVPN. Que previne que você faça download de arquivos nocivos. Ele vê. Ele examina o arquivo. Vê se tem algum vírus. Algum risco. Alguma coisa. Se pá ele bloqueia. Ele proíbe que você acesse aquele site suspeito. Que pode roubar suas credenciais. Que não é seguro e tudo mais. E muitos outros recursos. Como você poder mudar a localização de onde você tá. Navegando na internet. Pra quê? Pra poder acessar aquele conteúdo que tá restrito no seu país. Tipo. Jogos. Séries de Netflix. De programas de streaming e tal. Que só tem em outro país. Ah, você curte um K-pop? Massa. Muda pra Coreia. E boa sorte. Ah, você curte uma novela brasileira? Massa. Muda pro Brasil. Se você acessar agora nordvpn.com barra SCX. Ou usar o SCX na hora do checkout. Você tem quatro meses de NordVPN grátis. Uau. Mega desconto. Uau. E nenhuma desculpa pra não tentar. Porque você tem 30 dias de cancelamento gratuito. Sem dor de cabeça e sem burocracia. Uau. Se não gostar, é só chegar lá e cancelar. E pronto. E é isso. Não perca tempo. Acesse agora nordvpn.com barra SCX. Ou use SCX na hora do checkout lá no site da Nord. Tem os seus quatro meses. Super desconto e cancelamento gratuito em 30 dias. Obrigado, Nord. Vamos continuar o vídeo. Uuu. E então, Caio, me conte uma coisa que você gostava quando era criança e não gosta mais. Tem muitas. Mas deixa eu ver. É porque você é chato também, né? Eu sou insuportável. Eu não sei como você tá comigo. Eu sou insuportável. Doces. Qualquer tipo de doce. Eu era completamente louco pro chocolate. Eu era gordo. Começo de história. Eu era muito gordo quando eu era pequeno. Não tô exagerando. Eu era muito gordo. Ele era o bonequinho do Michelin quando era bebê. Mas eu acho que eu não era gordo porque eu não... Porque eu era sedentário. Eu acho que era gordo porque eu me alimentava mal. Você comia porcaria. Meus pais só me davam porcaria e não regulavam o que eu comia. Aí eu fiquei gordo. Sei. E todo o dinheiro que eu ganhava quando eu era pequeno, eu gastava em doce. Em chocolate. Lá no Brasil. Em Maceió especificamente. Tinham os jornaleiros onde você comprava doce. E tal. Mas nos bairros mais... Nos bairros mais sociais. Mais pobres. Mais pobres. Pronto. Nos bairros mais pobres. Tinham aquelas... Bancas? Não, não é uma banca. Qual é a banca? Tinha aqueles quiosquezinhos tipo de chave, sabe? De chaveiro. Que é bem pequenininho, apertadinho assim. Sim. E eles vendiam tudo quanto era doce e ilegal que você imaginar. Ilegal? Tudo que era doce de marca estranha que você não encontrava em nenhum outro lugar, você encontrava neles. Certo. Tinha uma que eu era maluco por aquilo que era... Eram rolos de balas. De balinha. Sim. De reboçado. Sim, sim, sim. Só que eram rolos. Ele vendia em rolo e aí você falava, me dá... Ah, ok. Entendi. Eles vinham as balinhas coladas uma na outra e eram num rolo só. A embalagem vinha colada uma na outra. Sim, sim, sim. E aí você falava, me dá cinquenta centavos disso. Aí o cara ia puxando, arrancava e te entregava uma tira desse tamanho. Assim, era muito bom. Era muito bom. Eu adorava esse. Eu adorava chocolate. Qualquer chocolate, no geral. Tipo, eu ganhava aquelas caixas da garoto e aquilo não durava um dia. Sei. Eu comia tudo menos o caribe, que caribe é nojento. Se você gosta de caribe, repense sua vida. Você não tá vivendo o caminho correto. E comia tudo menos o caribe em um dia e o dia seguinte passava me cagando. Claro, né? Nossa, chocolate do Vale Dourado, gente, de Maceió. Era muito bom aquilo. Era um que tinha tanto açúcar que ele era denso. Você não acha que essas coisas, tipo, o chocolatado, o chocolate, não sei o quê. Não tinha um quequinho de cocaína no meio. Porque a gente ficava muito viciado. Mas açúcar naturalmente é viciante. Eu sei, eu sei. O chocolate é viciante. Mas tipo, nesse lugar lá, bem cladestino. Não acha que rolava um... Rapaz, acho que sim. Olha, pro pessoal do Brasil, lá no Brasil teve uma bala muito popular chamada Soft. Que era uma bala desse tamanho, assim. Mas ela era Soft mesmo ou era daquelas... Não, era daquelas duras, caramelo mesmo. Era desse tamanho. E ela foi proibida no Brasil. Por quê? Porque como ela era muito grande, as crianças engoliam e sufocavam. Caralho! E ela passou um tempão proibida no Brasil. Depois eu acho que a Soft voltou que eles fizeram um furinho no meio dela pra você conseguir respirar. Mas eu lembro que na época que a Soft era proibida que pararam de vender em todo lugar, você encontrava nessas bombonieres. Sei. Bombonieres é um nome muito chique praquilo. Bombonieres, nossa. Não, pro quiosque de bala. Pra banquinha de bala, a gente chama de banquinha de bala. E eu acho que aquilo não era mais vendido. Ou seja, você tava comprando balinha com 6 meses, 1 ano de idade. Ali no contrabando. Você tava comprando balinha com um fora da validade. Por isso que as crianças eram tudo doidas. Comia bala estragada. Ficava noiado. Pedrado das ideias. Meu Deus. Mas é isso. Acho que a principal assim, que toda criança adora e que eu não suporto mais, é doce. Hoje em dia, eu adorava chocolatado. Um toque, ficava loucão e tal. Eu comprei um chocolatado aqui, eu não conseguia acabar lá. É. Não dá. Eu não como mais chocolate. Eu que acabei esse chocolatado um pouquinho no leite, porque eu também percebi que eu já não gosto tanto de achocolatado assim. E outra parte eu usei pra fazer brigadeiro. Acho que o nosso palalar fica mais requintado. Ui. Com o passar do tempo, eu decidi gostar dessas coisas. Tinha uma coisa que eu gostava também de doces. Muito. Eu gostava muito quando eu era criança. Agora eu tipo... Não sei se no Brasil tinha. Era tipo um pirulito. E vinha dentro de um saquinho. Aí você botava um pirulito e tinha uma coisa que dava estalina na boca. E ele estalava assim. Tinha isso no Brasil também. E era um pé. Não sei se esse lado também era um pé. Era um pé. Por que que era um pé? Primeiro. Fetiches. É. Daí que começou o fetiche de pé. Foi com o pirulito. Com o pirulito. Bom, aquilo era tipo a pica das galáxias quando eu era criança. Todo mundo adorava aquilo. Aqui se chamava palipica ou alguma coisa assim. É. E vinha da Espanha. Aquilo era produzido em Espanha. Não. É horrível. Como é que a gente gostava daquilo, cara? Já provou alguma, assim, recente? Depois de adulto? Não. Nossa, que uma agonia. Tinha um monte desses que a gente gostava. Tinha esse, tinha... Tinha um... Não sei se no Brasil tinha um... Aqui tinha um que era assim grandão. Eram umas palhinhas. E lá dentro tinha um pó. Que era basicamente açúcar colorido. Você cheira a açúcar. Eram umas bolinhas? Eram umas bolinhas? Não. Um pozinho meio fininho. Parecia açúcar. Lá tinha uns que eram umas bolinhas assim. Tipo aquelas que você coloca na casquinha do sorvete. Em volta, sabe? Sim, 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 sim. Era um tubão, assim, cheio daquilo. E você puxava a tampa e fazia... É, não. Era assim, compridão e fininho. Me passa aí água. Compridão, fininho. E era tipo meio açúcar. Hum. Eu acho que era basicamente açúcar com corante e coisa meio ácida. Nossa, mas eu adorava aqui daí. Você cortava e... Pô, e tinha muito doce merda, hein? Quando a gente era pequeno. Também tinha. Tinha o push pop. O push pop. Aqui tinha 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 o push pop. Era um nojo. É aquele que você vai empurrando ele pra fora, sabe? Era nojinho. Porque você começava a chupar aquele a baba entrando na coisa. E o dedo. E você botava o dedo e o dedo já melava de baba misturado com açúcar. Ficava com o dedo grudento, a mão grudenta. Que nojo. Isso vendia numa banquinha em frente aonde eu morava, numa praça. Aham. E aí quando as crianças comprava essas porcarias, já tava todo mundo brincando na praça. Aham. E aí as crianças comiam essa porra desse push pop. E deu tudo na... Ia brincar no parque e voltava com um monte de areia marrom grudada nas mãos e tal. Era muito nojento, cara. A gente era muito nojento, cara. A gente não tinha noção nenhuma de... E também tinha no Brasil umas caixinhas redondas com chiclete. Só que a chiclete era assim grandona. E ela vinha toda enrolada. E você ia tirando. Ah, sim, 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 sim. É tipo uma fita métrica. Sim, isso no Brasil já era doce de rico. Aham. Era doce de rico. E também tinha a versão fita métrica e tinha a versão bisnaga. Tipo de pomada. Nossa, isso era mais nojento ainda. É que não era nem um chocolate com textura de... Um chiclete com textura de chiclete. Ele era meio esponjoso, meio... Sabe a maçã quando ela tá farinhente? Sim. Era um chiclete farinhente. Era muito nojento. De repente essa conversa virou pra doces. Doces nojentos da infância. Nossa. Então, acho que esse tipo de doces eu também já não consigo mais. Agora, chocolate não. Chocolate, chocolate, chocolate. Chocolate até hoje. Lembrei de uma. Dormir na casa do amiguinho. Não curte mais dormir na casa do amiguinho? É... Tem limites, sabe? Tipo... Depende do amiguinho. Eita! Não, esse leque... Altas alfinetadas para os nossos amigos que assistem super casal. Eita, olha, vocês querem dormir aqui? Não. Ah, não dá. Tem um compromisso e tal. É porque a gente não gosta. Já sacou, ok. Não, sei lá. Porque quando você é criança, você quer ficar até tarde e brincar e assistir coisas e não sei o que. E aí, agora você... Pelo menos eu, eu sinto isso. Que eu tenho a minha rotina e eu gosto de... Eu sou velha, né? Eu dormo cedo. Sou uma velha. Então, às vezes, ficar na casa de outra pessoa, depois você tem... Sei lá, não é a sua casa, não é as suas coisas. É estranho. Não é que eu não goste, mas é estranho. E depois de um tempo, você fica tipo... Hum, tô incomodando, sei lá. Mas é real isso. É real. Eu também não gosto mais de dormir na casa dos outros. E quando eu era mais novo... E eu não era nem pequeno. Eu tinha tipo... Até os meus 14 anos de idade, eu adorava dormir na casa dos amigos. Adorava. Levava o Playstation, tudo. Passava três dias lá. Os meus primos, eu passava as férias de verão na casa deles. Passava, tipo, semanas na casa dos meus primos. Direta. Eu acho que eu também não gosto mais, porque eu também nunca gostei, assim, muito, muito. Eu gostava... Mais ou menos. Hum. Se fosse muitos dias, eu já ficava tipo... Quer voltar pra minha casa, sabe? Mas depois de um tempo, dormir em casa de amigo morreu pra mim. Eu só ficava dormindo na casa dos meus primos. Que era família, família, né? Eu lembro que a gota d'água... Tinha um amigo que eu era... Eu era muito brother dele. A gente não desgrudava. A gente estudava junto. E depois da aula, a gente ficava junto um do outro, jogando e tudo, não sei o quê. E era... A gente sempre revezava. Eu passava um tempo na casa dele, ele um tempo na minha e tal. Só que ficava menos na minha, porque ele tinha computador e eu não. Ok. Aí era... Tinha menos coisas pra fazer na minha casa. E aí... E você era triste quando... E aí eu ia muito pra casa dele. Passava o fim de semana lá. Dormia lá. Às vezes dormia na segunda e a gente ia pra escola junto e tal. Aí eu lembro que teve um sábado... Que eu cheguei lá com a mochila nas costas, com o videogame, com tudo. Aí... Cumprimentei ele. E aí... Não sei o quê. Cumprimentei o irmão dele. Cumprimentei a mãe. Aí entrei na sala e o pai dele tava lá. Opa! Bom dia, seu fulano. Ele olhou pra mim e falou... Que hora você vai embora? Oh! Aí... Levei aquele choque. Eu era muito novo. Eu tinha 13 anos, por aí. Você não fala uma coisa dessa, tipo... Eu tinha uns 13 anos. Ele... Que hora você vai embora? Aí eu... Fiquei naquele choque. Parei pra pensar um pouquinho. Pra entender o que tinha acontecido. Não ficou bem-vindo, né? Pra processar aquilo e falei... É... Eu vou daqui a pouco. Eu já chamei meu pai. Aí... Falei pra ele... Não, vou no quarto pegar um negócio, não sei o quê. Cheguei no quarto e liguei pro meu pai. E você tinha acabado de chegar? Meu pai tinha acabado de me deixar lá. Tipo... 20 minutos. Aí o pai pode vir me buscar. Aí ele... Ué! Pai, por quê? Não sei o quê. Não, você pode vir me buscar. Ele tá, tá. Tô chegando aí e tal. E aí depois eu contei pra ele e meu pai falou... Você nunca mais vai na casa dele. Também, né? Que pai filha da puta! Que pai filha da puta também, pô! Eu não vou falar quem é, mas... Claro. Filha da puta. Em vez de chegar... Ele devia ter chegado pro filho e ter dito... Ei, olha... Ele tá passando muito tempo aqui. Exato, olha... Os caras não convidam na próxima. Eu deixei passar um tempo sem convidar ele, né? Mas estamos divagando. E foi depois disso que eu perdi a vontade total de dormir em casa de amiguinho. Que era uma coisa que eu adorava. Você tem um estresse pós-traumático. É, tem que adereçar isso na psicóloga. É... Eu acho que você devia. De... Tudo bem. Você pode dormir na minha casa sempre que quiser, tá? A gente mora junto arrombado. Tem uma que é triste. É. É triste, real. Mas essa que eu vou falar era uma coisa que era boa. Aham. E infelizmente... Morreu. Jogar xadrez. Ó... Eu gostava muito de xadrez. Muito, 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 muito. Tipo... Teve uma época que meus primos começaram a aprender a jogar xadrez. E todo mundo adorava jogar xadrez. E a gente vivia jogando e tal. E depois eu passei dois anos num colégio de riquinho que tinha matéria de xadrez. Ai, que chefe! Eu estudava xadrez. Eu estudava jogadas. Eu estudava a história do xadrez e tal. Eu adorava aquilo. Era completamente fissurado. E tinha um primo meu mais velho que eu adorava jogar com ele e ele sempre me dava surra no xadrez. Tipo... Humiliation. Total. Tipo... Mexer duas peças e checkmate. E aí teve uma vez, depois de um tempão estudando e tal, que eu fui jogar com ele e a gente passou um tempão. Mexia, 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 mexia. E aí a gente parou. Ele na vez dele, ele... Eita porra. Não sei o que é. Ele sentiu que tá acontecendo. Aí na minha vez eu... Prá! Checkmate. Aí ele... Caramba, ganhou de mim, velho. Não sei o que. Que foda. Ganhei dele, não sei o que. E aí a gente foi fazer outra coisa e depois ele me chamou pra jogar de novo. É. Só que eu não quis jogar de novo. Que você não queria perder. Porque eu não queria perder. Eu queria ficar com a vitória ali. Claro. E aí ele chamou uma, chamou duas, chamou três. Eu enrolei, enrolei, enrolei. E nunca mais joguei. Oh... Ele... 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 Eu ainda jogo, tipo, no celular e tal. Sim. Mas jogar com outra pessoa, mexendo as pecinhas. Sim. Então, eu quando era criança, quando eu ia pro... Diferente pros meus pais, a gente sempre ia pra um hotel no Algarve, numa região. Pra um hotel? Pra um hotel. Ah, tá. Eu não lembro de jogadas. Não lembro de nada. Sei que eu jogava com ele. Não lembro se alguma vez eu ganhei ou não. Mas é a mesma maioria, tipo, fofinha que eu tenho. E também nunca... Depois disso, nunca mais. É triste, né? É que nem sempre se abandona coisas que você não gosta mais. Não, é só por falta de oportunidade. Às vezes você abandona coisas que você queria manter. Sim. Mas as circunstâncias da vida, ou o que seja, acabam. Triste. Caramba, bad vibes agora. Bad vibes. Bad vibes. Me ensina a jogar. Você não sabe jogar? Eu não lembro. Cara, bora. 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 Vamos. Eu vou aproveitar e vou juntar uma muito triste aqui. Eita, caralho. Não. Chega de bad vibes. Que eu gostava e não gosto mais. O que? Desenhar. Eu não gosto mais de desenhar. Tipo, morreu. E eu desenhava bem. Eu desenhava bem. E sabia pintar, sabia tudo e tal. Você mandou desenhos lindos pra mim. Tipo, feita a mão, pintado com lápis e tal. Eu adorava desenhar. E desenhava, tipo, o tempo inteiro. Eu tinha um mangá fã de Ragnarok. E eu passava todo dia, sem exagero, duas horas desenhando em cima da mesa. Estudava, jogava com o povo e tal. Mas pelo menos duas horas do meu dia tinha que ser desenhando. E eu fazia páginas e páginas e páginas. Pintava com nanquim. Fazia todas aquelas frescuras de mangá, de fazer os pontilhados, a retícula e tal. E morreu. Mas por que que morreu? Por causa da faculdade. Eu entrei em design gráfico. Deus, você sabe. Entrei em design gráfico e tipo, a primeira coisa que te ensinam em design gráfico é... É que não é desenho. Design gráfico não é arte. E ele... E todo mundo no dia ficou... Ué? E eu, inclusive, eu fiquei... Design gráfico não é arte. Eu não concordo. Eu concordo. A arte pode ser um complemento do design gráfico, mas design gráfico não é arte. Design gráfico é uma mistura de metodologia com técnica. Hum... Eu entendi. Uma pintura. Sim. Uma pintura do... Van Gogh. Van Gogh. Uma pintura do Van Gogh, primeiro, ela é única. Ela nunca mais vai poder ser reproduzida. Ok. Segundo, ela é feita pelo Van Gogh, pro Van Gogh. Ok. E é espontânea? É... É... É uma coisa espontânea, é uma coisa... É um momento introspectivo, ele tá expressando algum sentimento ali e tal, não sei o pra ele e é algo subjetivo. Certo. E o design é algo objetivo? O design é algo objetivo, prático e metódico. Ok. Tipo, você não faz pra agradar você, você faz pra agradar o público-alvo. Certo. E você não faz porque você acha que tá bonito. Você faz porque essa cor comprovadamente desperta a sensação X na pessoa. Esse formato é relacionado ao objeto Y que eu quero vender e tal. Design é metódico, é estudo. E depois de um tempo, assim, com design absorvendo, ah, isso é técnica, não sei o que, boa. Você perdeu. Meio que a parte criativa foi morrendo, tipo, a parte espontânea da coisa artística foi morrendo. E eu ainda sei fazer quando eu preciso, eu ainda vou lá e faço desenho pra jogo, nas game games eu faço arte, eu faço animação e tal. Mas não é algo que eu tenho mais gosto em fazer, sabe? Que eu fico, eita, caramba. Eu tenho muito que desenhar isso. Sim. Não tenho mais isso. E tentei reviver várias vezes, mas... Confuseram. Não, hoje em dia é um complemento pra outras coisas, não é um hobby como era antes. É um complemento pro seu trabalho, pro design e tal, mas não mais pra... Que merda, hein? Esse termo é muito bad vibes. Vai, fala um good vibes então. Ah, mas aí um good vibes é coisa que seria o contrário, coisa que você não gostava e gosta agora. Não, tipo, coisa merda que uma criança faz que... Tipo, brincar com a... Sei lá, tipo, peidar na mão e cheirar. Sei lá, eu chutei. Não, fazer bolinho de lama. Você fazia bolinho de lama? Comidinhas? E as minhocas? Não? Você não tirava minhocas? Não? Também era suroca. Também fazia uma muito engraçada, que era com a... Sabe a mexerica? Sim. Não sabia o que se chamou? Mexerica no nordeste. Tangerina? Tangerina, pronto. Eu comia tangerina, aí depois a casca, eu usava um dedal da minha avó e fazia bolinhas. Tipo, prensava, sabe? Pra tirar a bolinha. E aí isso virava um ovo. Um ovo estrelado. Pras minhas bonecas. Tô fofo, cara. Pra comidinha. Tá bom. Muito fofo. Adorável. É? Tô em good vibes. Algum hobby que você perdeu? Ah, tem um que eu já... Tipo, eu gostava imenso e agora eu acho meio... Não sei se no Brasil tem, mas aqui tem um inseto que é o bichinho da seda. Que é uma lagarta. Ah. E basicamente eles criam, eles fazem... Então seda, né? Ah. Pronto. E então, quando eu era criança aqui, não sei se no geral do país, mas aqui em Lisboa tinha muito. E na escola que eu andava, tinha uma pessoa que criava esses bichinhos. E eles comem uma coisa muito específica, que é folhas de amoreira. Hum. Bem, é uma planta específica de uma árvore específica. Ok. Então, a gente tinha o hábito de criar os bichinhos. Basicamente, tipo, você tinha vários numa caixinha de cartão, punha comidinha lá, as folhinhas, depois limpava, eles faziam cocó, umas bolinhas, você tinha que limpar. E o ciclo de vida deles é basicamente a lagarta, que é super fofa, é super suave. É uma lagarta, tipo, branca. Sim. Uma lagarta branca, com a cabecinha preta e várias patinhas, né? E é super suave. Eu não sei se realmente eles dão seda ou a seda, só porque eles são tão suaves que a pessoa fala bichinho de seda. Hum. E você criava isso? Sim, eu criava isso. O ciclo de vida deles é isso, depois o casulo, borboleta. E depois a borboleta põe ovos e morre. Triste. É. Eu nunca consegui que os ovos eclodissem. Ah. Nunca tive mais. Só que, tipo, era nojento porque quando chegava na fase do casulo, eu não abria mais a caixa, porque vinha a borboleta, a borboleta é horrorosa. Por quê? Uma borboleta. Não é uma borboleta. É uma borboleta bonita. É, tipo, branca. Parece uma traça com pelo. É. É, era muito estranho. Então eu deixava lá, tipo, durante o tempo em que ela tava lá, eu não mexia na caixa. Depois ela apanhou os ovos e morria. Que triste, cara. E aí os ovos nunca eclodiram comigo. Nunca. As minhas amiguinhas tinham... Ah, os meus não sei. Eu não sei o que. Os meus não. Mas todo mundo... E ainda hoje tem muitas pessoas que têm crianças e tal. Ok. Era muito estranho. Estranho. Era estranho. Tá bom. Ok. Vou falar um aleatório aqui. Heavy metal. Você não gosta mais? Não. Não consigo. Não é nem que não goste. É que eu não consigo. Eu tenho asco. Você virou aquele pai. Eu sozinho é só barola. Eu sempre adicarei só barola. Eu tenho que contextualizar essa parte. Quando... Eu tenho uma irmã três anos mais nova que eu. Eu sei. Eu tô falando pros dois. Criatura. Eu tenho uma irmã três anos mais nova que eu. E aí eu tinha uma babá quando eu era pequeno. E depois que eu fiquei mais velho, ela virou a babá da minha irmã mais nova. Então acabou sendo a minha babá por um tempo prolongado. E teve um tempo que ela namorou um metaleiro. A babá. A babá namorou um metalhead. Uhum. E o meu padrasto também era amigo de um cara que era metaleiro. Resultado. Eu tinha metalhead de dia e de noite. E... Junto com o namorado dessa babá e tal, eu comecei a conhecer muita coisa de heavy metal. Porque ele chegava lá e botava pra tocar sepultura. Caramba. Botava pantera. Pantera é pauleiríssimo. É de... E eu comecei a ouvir aquilo. Que foda. Que coisa foda. Offspring, cara. Eu comecei a ouvir... Você não gosta de Offspring? Eu adoro Offspring, mas não é metal. Tá. E esse amigo do meu padrasto, ele tinha todos os CDs de Iron Maiden. Ele era completamente viciado em Iron Maiden. E aí ele emprestava CD e eu ouvia junto. Uhum. E eu com quatro, cinco anos de idade, conhecia todas as músicas do Iron Maiden. E só ouvia Iron Maiden, Sepultura, Pantera e... E um pouquinho de nada de... Ai, qual era aquela banda? De Purple. De Purple também não é heavy metal, é hard rock. Mas tudo bem. E aí o meu pai começou a ficar preocupado com isso. Imagina, o Lumi Tô Caio com cinco anos. Eu ficava com a vassoura. Eu era literalmente a criança com a vassoura. Cantando tudo errado, não em Bromation. Claro. E meu pai começou a ficar preocupado. E eu lembro que no meu aniversário de uns seis anos de idade, por aí, ele me deu um CD de música. Eu vi aquele pacotinho, assim, de presente. Eu fiquei... Meu Deus! Aí eu abri e era Beatles. E aí, meu pai faz questão de me lembrar. Que eu escutei e ele, aí, o que achou? E eu olhei pra ele e falei, pai, isso é banda de bicha. Eu, com seis anos, falei isso. Não me cancelem. Não cancelem. Pelo que eu falei há vinte e cinco anos atrás. Seis anos... Anos noventa. E que... Enfim. Pra uma criança que tava completamente viciada em heavy metal... Beatles era... Beatles era meio me, né? Então, eu fui completamente louco por metal. Então, anos e anos e anos, tipo... Foi evoluindo o gosto, fui ouvindo mais coisas e tal. Mas, tipo... Quando eu tava no ensino médio, eu comecei a ouvir metal melódico. Sonata ártica. Ah, eu leio quando... Sonata ártica. Halloween. Angra. Xamã. Tudo que tinha corno no meio, eu escutava. Corno? Metal melódico é o sertanejo do heavy metal. Ah, corno de cara que foi traído. De cara que foi traído. Certo. Metal melódico é o sertanejo do heavy metal. É tipo... Os caras do heavy metal... É tudo pauleira, trevas, não sei o que. Trevas, sombra... Vamos montar num cavalo e vencer o exército inimigo, tal. Não sei o que. Vamos caçar um dragão nessa porra. Aí, a partir do momento que a mulher prometida dele trai ele, ou morre... Eles viram. Ou vai embora e tal. Eles vão pro metal melódico. É tipo... Slime the fucking dragon. Aí é traído. É assim mesmo. Eu imaginei tipo todo um filme, sabe? Com essas duas cenas. O cara lá cantando... Aí a mulher... Encontra a mulher com o outro. É assim mesmo, pô. Sonata ártica. É só música de doze cotovelo. É assim. E... E depois dessa época aí do ensino médio e tal, eu comecei a ouvir J-Rock, depois comecei a ouvir John Mayer, depois fui pra John Mayer e tal, que é uma coisa mais suave e tal. E eu nunca mais consegui ouvir metal. Nunca mais. Aí você foi pra... Começa aquele bumbudu... Eu tiro a música. Não consigo. Mas você foi... Nas suas palavras... Pra música de bicha. Uau. Não me cancela, hein, por favor. You got me. Foi só brincadeira, tá? Em minha defesa, eu ainda não gosto de Beatles. Nunca gostei de Beatles. Pronto. Até hoje não escuto Beatles. Então tá. Agora eu vou ser duplamente cancelada pela homofobia e pelos sons de Beatles. Desculpem, não é minha culpa. Não foi homofobia, não foi, não foi. Não, não foi. Eu era uma criança e fui mal instruída, só isso. Exatamente, exatamente. Você não sabia... You didn't know better. Você não sabia o que era a verdade e você não conhecia Deus. Hoje eu não falo que é música de bicho, obviamente. Eu só falo que é música ruim. Exatamente. Porque você não conhecia Deus nessa época. Hoje você abraçou Jesus em você. Você tem mais alguma? Ah, eu tenho. Ah, eu esqueci, mas eu já lembrei. Papa de bebê. Eu adorava. Cerelaque. Nestum. Tinha Nestum no Brasil? Tinha Nestum. Não era um, era um. É que era um. Nestum. Só o cheiro da Cerelaque. Eu ainda sou louco num cremogema. Ah, o cremogema é diferente. Cremogema eu não tinha aqui também. E nossa, tinha Nestum de... Ah, tinha um que era Nestum normal, né? De mel. Tinha Nestum de chocolate que eu adorava. Óbvio. E eu fazia tipo, ele ficava bem grosso. Ele ficava aquela... Nha, nha. Ficava bem parecido. Aquilo nem desce. Fica... Vai colando aqui no caminho. Nunca desce. E não sei se no Brasil também tinha, mas aqui tinha um que era o Nestum de arroz. O Nestum de arroz é o meu maior trauma ever. Por quê? Por quê? Porque o Nestum de arroz, não sei se era esse o intuito dele, mas a minha avó achava que quando eu tava mal da barriga, ou mal, ou enjoada, mal disposta, não sei o quê, agora tinha que me dar Nestum de arroz. Para quê? Para eu não sei, não sei porque que é o que aconteceu. Eu vomitava. Seria o seu objetivo? Parabéns avó, você conseguiu, né? Porque eu vomitava toda vez que ela me dava aquela porra. Que nojo. Dá uma ânsia de vômito. Só o cheiro... Preciso cheirar aquilo. Nossa. Porque supostamente fazia bem, não sei o quê, não sei o quê lá. Vômito. Esse é o meu melhor trauma, mas é. Mingau, essas papinhas, coisinhas de... Não consigo mais. Sabe o que eu gosto agora que eu não gostava quando era criança? O quê? Brócolos. É, é. Brócolis, brócolis. Eu falava que... Eu falei para você que eu me alimentava mal por isso que eu era gordo. Depois que eu comecei a me alimentar bem, eu comecei a gostar de um monte de coisa que eu não gostava quando era pequeno. Alface? Alface. Eu não comia alface. Eu chorava, tipo, chorava de soluçar. Minha mãe me empurrava, empurrava, eventualmente ela desistiu. E aí eu nunca mais comia alface. Elvilha. Elvilha ainda é nojenta. Elvilha é bom. Cebola? Nossa, eu odiava cebola. Hoje, cebola, eu odiava alho. Ótimo. Eu tinha nojo de alho. Hoje, alho é uma das minhas comidas preferidas. Tem que ter. Eu posso pegar o alho inteiro, pôr assim na frigideira e tal e comer e eu adoro. Também não. Aquele que fica crocante assim, queimadinho. É muito bom, velho. Eu como alho puro. Sim, sim. Não sou nesse nível de psicopatia. Mas que bom, né? Que a gente aprendeu a comer isso. Sim, sim, sim. Mas tipo, eu penso às vezes quando eu tô comendo brócolis, se meus pais me vissem agora. Primeiro eu ficar orgulhoso. Depois eu ficar puto, tipo... Você não gostaria que não gostava, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pai da Marisa, comenta aí embaixo. E agora tá aí comendo brócolis, você quer? Bem, vamos acabar por aqui que já foram duas baterias que pediram arrego daquele lado. Essa já deve ter morrido também. Então vamos encerrar esse vídeo. Vamos. Render um papo grande. Foi o que? Uns 40 minutos conversando abobrinha. Abobrinha? Então, se você assistiu até agora, primeiro você é o nosso herói. Muito obrigado. Diz aí se você curtiu esse formato, o bate-papo, as câmeras, o microfone que eu espero que esteja funcionando dessa vez. Eu também espero que esteja funcionando. Senão vou quebrar essa porra toda. Deu muito trabalho. E se você chegou até aqui, se você assistiu até o fim do vídeo, comenta hashtag abobrinha. E vocês? Falem aí pra gente, põe aí nos comentários coisas que vocês odiavam quando eram pequenos e gostam hoje. Ao contrário. Ao contrário também, que vocês aprenderam a gostar, ou que vocês aprenderam a... O que? Não, não. O que, cara? O que? Comenta aí embaixo coisa que você gostava na sua infância e não gosta mais. E não gosta mais. Ao contrário. Ao contrário. É isso. Se quiser arriscar vendo o primeiro vídeo que tava com um áudio bem ruim, tá aqui, clica nele. A gente não desistiu dele porque o papo foi legal. Não, foi legal. Então eu não apaguei. E vê esse daqui também. Se inscreve aqui se não tá inscrito ainda, tá bom? E muito obrigado por esse apoio, por assistir esse tempão, esses dois aqui. E a gente se vê no próximo, tá? Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.